Joseph, o que é o seu nome? Chile. Depois a gente chamou. Você era de onde? Olha, eu sou alemão. Mas, por motivo de ser convidado para ser professor visitante no Brasil, emigrei no Brasil no ano 94. Então, estude mais de 16 anos no Brasil. Acho que conheço como este país. E só dá aula ainda? Eu dava aulas na Alemanha e no Brasil, em diversas universidades. Também fui pesquisador lá e lá no Brasil, na CMDQ. Como professor visitante, pesquisador na Federal de Paraná do Banco Social. E depois trabalhei na Universidade do Sol e Porto. E agora, qual foi a proposta de um fórum? Eu sou ativista no fórum. Todas as fórums populares. Ativo. Fazendo uma lista. Com ademantes seminários. Eu defendo com duas ideias. A luta indignada, não convencional, fora dos caminhos tradicionais da política, conforme espíritos indignados, do Cooper Hall Street das revoltas no mundo árabe oriental. E, como perspectiva, porque eu concordo com o presidente da Bolívia e o Morales. Ou mora o capitalismo, ou mora a terra. O Brasil defende. Tenta lutar para criar uma alternativa ao sistema capitalista como tal. Porque é o capitalismo como tal que criava o capital financeiro que causa todos estragos. Só se dirigir ao capital financeiro é preparar o caralho para a cavalgueira começando no rabo. Mas deve-se começar com preparar a cabeça. E a cabeça não é o capital financeiro. A cabeça é o capital real, que produz o capital financeiro porque no mercado financeiro o capital real acha ganhar mais. É esse o problema. É o que eu defendo. Nem o velho socialismo, só que os políticos estão tudo fracassados, felizmente, do meu ver. Eu defendo algo que se chama comunismo libertário, que é a síntese do melhor do anarquismo, ou seja, a liberdade pessoal e social e política, centralizado com o melhor do comunismo, a justiça social. Essa é a minha proposta. E para isso eu tenho um projeto, um projeto a oferecer, convidados para ser indignados para a vida, através de ações como foram feitas pelos indignados e outros, também no Brasil. E nós somos um pequeno grupo de intelectuais que tem experiência por décadas, eu tenho 70 anos, em luta na rua e temos propostas para fortalecer as lutas no Brasil.